Esse é o som da Luna Luna, Luna Ela tá aí ainda Será que eu não peguei o pó certo? Será que a cozinha do papai que é mágica? Será? Vamos fazer de conta que a gente era tempero E descobrir quem é o pó mágico que faz as couves sumirem É, legal! Olha, eu sou o azeite Júpiter, você é o sal marinho Piratas Cadê o Cláudio? Tô aqui de pimenteiro Ai, ai, ai Está me dando uma vontade de espirrar Pai, paiê Cadê a couve? Uau A temperatura da água está ótima hoje Perfeita O vapor está indo embora Alguém pode fechar a tampa? Olha, as couves! Um pouquinho de sal Pai, paiê Sou eu O pirata saleiro Júpiter Agora um pouquinho de pimenta Agora um pouquinho de pimenta Aham Hoje a comida vai estar apimentada Agora é minha vez O papai vai usar o azeite E um toque de azeite Azeite? É a hora do azeite, meninas Oi, Donas couves Será que sou eu? O azeite? Que faz vocês desaparecerem? Somos couves Somos couves Nossa folha é bem larga Somos grandes e cheias de água Somos couves Somos couves Somos couves Somos couves Bem verdinhas Mas no vapor Ficamos murchinhas Somos couves Nossa folha é bem larga Somos grandes e cheias de água Somos couves 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 Se o cheiro de terra molhada Não vem da minhoca E sim da terra Por que ela só tem esse cheiro Quando tá molhada? Já sei! Já sei o que temos que fazer Para descobrir esse enigma científico Vem, Júpiter! Vem, Cláudio! E rabanetes ou beterrabas? Rabanetes! Eu não gosto de beterraba! Então, vamos fazer de conta Que a gente era rabanete! E vamos entrar dentro da terra Para descobrir De onde esse cheiro vem Vocês topam? Sim! A gente é rabanete! Nunca pensei Que eu ia ser um rabanete Olha! Tem cheiro de terra molhada aqui embaixo também Eu tô cheirando do rabanete É porque rabanete Tem cheiro de rabanete Quem disse isso? Eu! Ah, Rabanetinho! Você sabe me dizer De onde vem esse cheiro de terra molhada? Esse cheirinho gostoso É o perfume da terra Perfume da terra? Ah! E o que é isso? Perfume, Luna Como que a mamãe usa Quando vai sair com o papai? Ai! Essa chuva é tão boa para cavar buracos Oh! Uma minhoca gigante! Gigante nada! Esqueceu que a gente é rabanete? É mesmo! Amiga minhoca, essa rabanete aqui quer saber o que é o perfume da terra Ah, é? É! Então vamos explicar o fenômeno da terra molhada para nossa amiga rabanete Fenômeno? 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 Isso mesmo! Embaixo da terra existem seres tão pequenininhos que nem dá pra gente enxergar São os micro-organismos Quando a umidade do ar aumenta Eles soltam esse cheirinho diferente na terra Vamos lá! Dó maior, rabanetinho! Dó! 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 Quando vem a chuva do céu ou do esguicho Eu me espicho Saio deslizando e fazendo buraco Cavoco, cavoco, cavoco E quando uma gota pinga Minha casca alisa e me deixa mais forte Quanto mais a água molha Quanto mais a água molha Mais a gente cresce Cresce e aparece Cresce e aparece Cresce e aparece Cresce e aparece A melada É só saber que vem água Que os seres pequeninos que vivem na terra soltam esse cheiro gostoso de terra molhada A água foi embora A água foi embora Mas pra onde? Pra onde? Será que a água virou chuva e foi chover em outro lugar? Como a água vira chuva? Eu quero saber! Eu preciso saber! Já sei! Amanhã a gente vai fazer de conta que era gota E vamos mergulhar nesse copo aqui E descobrir como a água vira chuva Isso vai ser legal! Prontos pra mergulhar? Prontos pra mergulhar? Sim! Olha! Tô escorregando! Eu também! Será que vai demorar muito pra gente virar chuva? Eu quero voar! Chegar bem pertinho de uma nuvem E perguntar pra ela um monte de coisas Eu quero chegar bem perto da nuvem Pra abraçar ela Será que ela tem gosto de algodão doce? Vou perguntar como elas fazem pra parecer bichos e coisas Estamos ficando transparentes! Isso é estranho! Estamos flutuando! Essa é a melhor experiência de todas! A gente virou nuvem! Isso é incrível! Primeiro água, depois gotículas Subimos... E agora a gente virou nuvem! Oi, criançada! O que vocês estão fazendo aqui na atmosfera? A gente quer descobrir como a água vira chuva! Vocês querem saber? Aham! A gente vai explicar tudo! Eu sou grande e eu sou quente Faço a água evaporar E você nem vê nem sentir Você quase não nos vê! Somos muitas ao descer! Mas quando evaporamos A gente ajuda a fazer chover! Das gotinhas de vapor Se faz a nuvem As vezes a gente não vê quem vem Batemos uma na outra e a chuva cai Quem não tem guarda-chuva nem de casa sai! Ha ha! Garoa, garoinha! Chuva, chuvão! Final! Graça, nós molhamos o chão! Chuva, chuvisco! Garoa, tempestade! Final! Graça, nós molhamos o chão! A chuva cai na gente Vamos pro oceano Num dia mais quente A gente vai secando E eu chego de novo Evapor o que a chuva fez Se não fosse eu Não tinha chuva outra vez Isso é muito legal! E essa é a lua que não aparece Nossa! Ela não aparece mesmo! Isso é incrível! E desse lado? Como fica? É ela! A lua cheia, Luna! No céu, quem é a luz da lanterna? Eu acho que é o sol Sol de noite? Claro, Júpiter! O sol tá sempre brilhando Mas, pensando bem Como o sol tá brilhando E a gente não vê? Já sei! Já sei do que vamos fazer de conta Pra entender melhor As fases da lua! A gente vai fazer de conta Que era lobisomem? Negativo, Júpiter! A gente vai fazer de conta Que era astronauta E vamos até o espaço Pra conversar com a lua! Legal! Legal! Olha que legal! Olha, Luna! Uma pegada de astronauta! Olha, Luna! Onde é que a gente tá? Na lua! Vocês estão na lua! Difícil receber visitas por aqui Vocês são o quê? Nós! Nós somos... Crianças! O peludinho aí também? Como ela sabe que eu sou peludo? A gente quer saber porque ela até muda! Como você muda de cheia pra vazia E de grande pra pequena? Para entender as minhas faces Vocês terão que ficar em órbita! Vejo vocês em um segundo! Uuuuh! Isso foi legal! Será que ela vai de novo? Essa é a melhor experiência de todas! Maestro! Sol maior! Lua! Cheia, minguante, crescente ou nova Lua! Sou lua cheia, minguante, crescente ou nova Sou sempre lua Sempre a mesma lua É a luz do sol que me muda Eu sou sempre a mesma lua Mas eu mudo de figura Sou sempre a mesma que flutua Hora cheia, hora vazia Eu não tenho luz própria E preciso do sol pra me iluminar Tem hora que ele me deixa cheia Nova, crescente ou minguante Nova, crescente ou minguante Cheia, minguante, crescente ou nova Sou lua cheia, minguante, crescente ou nova Sou sempre lua Sempre a mesma lua Sempre a mesma lua É a luz do sol que me muda Então, vamos lá! Vou passar sabão desse lado aqui do vidro E desse outro, não E agora? Agora, eu e você Vamos soprar bem pertinho do vidro Pra ele ficar que nem o espelho do banheiro Embaçado E o que o Claudio vai fazer lá fora? O Claudio vai ser o nosso espelho Já! Olha só! O meu lado ficou todo embaçado Eu quase não consigo ver o Claudio E com o seu lado, Júpiter? O que aconteceu? Eu tô fazendo careta pra janela O lado que a gente passou sabão não embaçou E o meu embaçou Precisamos descobrir por quê Nossa! Que fila! Vamos fazer de conta que você era o sabão O Júpiter era o shampoo E eu era... Eu era um cotonete Hehehehe Cotoneta Luna Hehehehe Eu me sinto um pouco... Deslizante Onde está o Júpiter? Chamou a Luna Olha lá! A nuvem está chegando! Nuvem, nuvem, nuvem quente! Vapor! Ai, que gostoso! Nuvem, nuvem, nuvem quente! Tá tão quentinho aqui! Que nuvem aconchegante! Ei, ei! Não! Volta, volta! É a nuvem quentinha que faz o espelho ficar embaçado! E pelo jeito elas não gostam do espelho gelado Não sabia que o espelho era gelado Hum! Hum! Ah, obrigado! De nada! Oiê! Eu sou a Luna! A gente quer saber, você é frio ou gelado? Ah, ser ou não ser? Essa é a questão! Ih, acho que esse espelho é meio maluco Eu achei ele legal! Espelho, espelho meu Sempre vem uma pergunta Querem saber por que eu embaço Se nem força eu faço Não sou frio nem quente Só não guardo o calor do ambiente Por isso quando chega o frio Ai, 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 ai que cala frio No frio a gente bate o dente Bate, bate o dente No frio a gente bate o dente Bate, bate o dente Nuvem de vapor vem, 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 vem Ela vem bem quente E de repente noto mais Tão transparente O vapor quando chega em mim Desliza como pingos numa cachoeira sem fim